Policiais da Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes realizaram nesta sexta, 30 de setembro, uma operação desmembrando uma rede de tráfico de drogas interestadual que funciona como um consórcio em que vários traficantes se juntam e fazem uma compra de uma grande quantidade de drogas. Foi presa em flagrante Jadiene Cristine Real, de 23 anos, esposa do traficante Rodolfo Marinho Jr., o alemão, que é para quem a droga deveria ser entregue. Jadiene, que está grávida de sete meses, foi presa em sua residência no centro da cidade em posse de sete quilos de maconha prensada. A droga foi trazida de Mato Grosso por Tatiane Freire Araújo, de 27 anos. A polícia já supervisionava a maconha e esperou o momento da entrega para realizar o flagrante. A Polícia Federal realizou uma operação em Mato Grosso e prendeu um dos suspeitos de fornecer a droga. As suspeitas vão ser levadas para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.